5 Causas do Envelhecimento Precoce A tristeza e o estresse podem nos tirar anos de vida. Além do sedentarismo e de uma alimentação deficiente, estes são os culpados pelo nosso envelhecimento antes do tempo. Em mais de uma ocasião, encontramos pessoas que parecem ter menos idade do que realmente têm. E a pergunta que fazemos é, o que essa pessoa faz para parecer cada vez melhor? Será que temos envelhecimento precoce? O que não pensamos é que talvez essa pessoa tenha um estilo de vida saudável. Um estilo de vida saudável pode incluir muitos fatores, como alimentação, exercício físico, cuidados com a pele, e, principalmente, a forma de enfrentar os diferentes problemas que ocorrem na vida diária. Sendo assim, é preciso levar em conta, que caso sigamos estilos de vida inadequados, os resultados serão totalmente opostos ao anterior. Ao levar um estilo de vida ruim, a aparência e a saúde das pessoas vão revelar muito mais idade. E, além disso, os maus hábitos podem acelerar o processo de envelhecimento. Então, a seguir te convidamos a conhecer os gatilhos mais comuns de envelhecimento precoce. É a infelicidade. Em primeiro lugar, o fato de ter uma excelente saúde mental tem um impacto favorável sobre a nossa aparência física. Quando vivemos de mau humor, e sem razões aparentes para demonstrar alegria, é comum demonstrar muita amargura em nosso rosto. Assim, vamos acabar parecendo mais velhos. Por outro lado, se a nossa atitude perante a vida for otimista, estivermos contentes e sorrindo para os problemas, buscando o lado bom da vida, vamos ter uma aparência mais jovial. É, assim, será possível prevenir o envelhecimento precoce. O estresse causa o envelhecimento precoce. Antes de mais nada, o estresse é uma condição que está crescendo a cada dia e é listado, como o mal do século XXI, sendo uma das principais causas do envelhecimento precoce nos últimos anos. Os efeitos mais devastadores do estresse são, por exemplo, a perda de cabelos, o aparecimento de rugas. Portanto, a melhor coisa que podemos fazer é tentar evitar situações que desencadeiam o estresse. Além disso, precisamos deixar de lado todos os fatores que são motivo de preocupação, que na maioria dos casos não têm a gravidade e a importância que damos, e para os quais é possível ter uma solução eficaz e rápida. Falta de exercício O simples fato de praticar um pouco de exercício físico faz com que tenhamos e nos sintamos com mais vitalidade, o que nos dá uma aparência muito mais jovem e saudável. Praticar exercício regularmente traz uma série de benefícios para a saúde, como, por exemplo, previne a obesidade, melhora a circulação do sangue, aumenta a capacidade respiratória, além disso, também ajuda a manter a pele muito mais saudável, com uma aparência mais saudável, jovem e fresca. Uma má alimentação O excesso de comidas ricas em gorduras e pobres em nutrientes não proporciona nenhum benefício para o nosso corpo, pelo contrário, pode trazer sérias consequências para a saúde e a aparência em geral. Dessa forma, para manter a juventude, é necessário ter uma dieta rica em frutas e legumes, carnes magras ou sem gorduras, e tomar a quantidade necessária de água. Uma alimentação que inclua estes alimentos, juntamente com outros, com propriedades iguais ou maiores, será de grande ajuda para manter a pele e o cabelo com excelente condições. Não descansar o suficiente contribui para o envelhecimento. Ter um período de descanso adequado todas as noites é muito importante para que as células se recarreguem com novas energias, e, assim, consigam se manter fortes e saudáveis. Para um descanso restaurador, é necessário dormir pelo menos 8 horas por dia. Sendo assim, quando você não consegue dormir adequadamente, existe o risco de causar um rápido avanço no processo de envelhecimento. que você não consegue dormir com no processo de envelhecimento.